Música Seus brothers, seus loucão do cabeção Galera eu tô aqui pra mais um vídeo, mais um vídeo aqui pra vocês E nesse vídeo, vou fazer um vídeo meio louco, meio doido É, meio doido Eu vou cortar meu cabelo, vou dar uma pitocada no meu cabelo Eu vou fazer o início depois Fazer a... Início não, início eu tô começando agora, vou fazer a continuação depois Então, eu vou pitocar meu cabelo, vou fazer uma bagunça no meu cabelo Vou ter que cortar mesmo Então eu vou fazer esse vídeo pra vocês Bom, olha a tesoura galera Tá bom? Começar né Pronto, tem que vir pra casa, tem que olhar no espelho É um cara Não gosto de mim, mas Muito profundo a minha aqui Um par aqui pra poder Abrir espaço Primeiro eu corto galera Que desafio Eita, caralho Nossa, tá feia Acho que eu cortei minha mão Que é meio louco Não sei se dá pra mim Fazer um curso de Cortador de cabelo Mas A gente tenta Dar uma tosada Eu nunca cortei cabelo Meu cabelo galera Eita Tá sangrando Só um pouquinho Galera Tá sangrando minha mão Aí ó Vou ir bem rápido Vou mostrar bem o corte Porque Que é meio violência Galera Aí não dá Sabe que eu deixo sem? Como é que tá o novo corte Do prado Como é que tá o novo corte do prado? Deixa eu cortar né Então galera É isso aí Mais um videozinho pra vocês Meio louquinho pra vocês aí Tá? Mas Tá pro canal Não ficar meio Quase sem vídeo Então um video top aí Do canal Do Jornal do Prado aí Que vai ser postado Segunda-feira Então é isso aí Compartilhe Deixe seu like E Describui pra geral aí Pra movimentar o canal E estarei fazendo mais video pra vocês Então isso foi um video Cortando meu cabelo Até pro próximo video Um abraço E E E E E E E E Tchau, tchau.